Roberto Benigni passou pela Berlinale para promover a nova versão de Pinóquio. O ator e realizador italiano de 67 anos interpreta o papel de Gepetto no filme de Matteo Garrone sobre a história do brinquedo que ganha vida e quer ser uma criança. O clássico escrito por Carlo Collodi no final do século XIX é uma paixão antiga de Benigni. Em 2002, o ator de A Vida é Bela levou ao cinema a visão pessoal de Pinóquio e assumiu o papel principal da história. Esta nova versão, que se apresenta fora da competição do Festival de Cinema de Berlim, é mais sombria do que a animação clássica apresentada em 1940 pela Disney. Para Garrone, esta versão de Pinóquio é um regresso à obra-prima original, que segue a jornada do boneco de madeira que quer ser um menino de verdade quando este se junta a um circo de marionetas. Fui dirigido por Matteo Garrone. E ele pegou na minha mão e colocou-me num caminho verdadeiramente sereno, doce e cheio de amor pelo seu filho. É a história de amor de um pai. E não uma história apenas para crianças, mas também para os pais. Vai dos 5 aos 85 anos. A história de Pinóquio é uma obra universal e intemporal. Uma obra que não perdeu a atualidade desde que foi publicada em 1883. É uma história que mostra quão violenta e perigosa pode ser a vida e como é importante seguir as orientações dos nossos pais ou da nossa fada. E mostra quão perigosas e trágicas podem ser as consequências. Pinóquio tem estreia em Portugal marcada para 1 de Abril com honras de abertura da Festa do Cinema Italiano.